Música Bandidos trocaram tiros com guardas civis municipais na manhã de hoje em Araçoiaba da Serra. De acordo com a GCM, os criminosos foram surpreendidos quando deixavam de carro uma casa que haviam furtado no bairro Jundiaquara. Eles não obedeceram a ordem de parada e houve perseguição. No percurso, os criminosos atiraram contra os guardas que revidaram. Já na zona rural de Iperó, os criminosos conseguiram despistar os guardas e até o momento não foram presos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Olimpíadas 2016, o Brasil, claro, continua na corrida pelo ouro. Música Destaque esportivo na região, a Sorocabana, que é bicampeã brasileira de BMX, estreou nos Jogos Olímpicos 2016. Priscila Cardaval está na semifinal da sua categoria, que vai ser disputada amanhã, a partir da 1h30 da tarde. Priscila vai largar na segunda bateria. Alguns familiares aqui em Sorocaba torceram, e torceram muito por ela na primeira prova ontem. Vamos conferir. O churrasco do fim de semana foi antecipado. Por aqui, o almoço em família geralmente é tranquilo. Mas a rotina dessa família sorocabana foi alterada. Olha, pessoal, pessoal, vamos parar o almoço aí, vai começar. Vai lá, Priscila! Olhos atentos à TV. A euforia é grande e toda a torcida é válida dos primos e tios da competidora olímpica que estreou na Rio 2016. É uma honra, o Brasil está sendo representado pela Priscila, pela pessoa maravilhosa que ela é. Como é que fica o coração nessa hora? Meu coração explode, explode de alegria, explode de orgulho, porque a Priscila é uma pessoa especial e ela merece muito. A sobrinha é Priscila Estevú Carnaval, bicampeã brasileira de ciclismo BMX, número 1 na modalidade em nosso país. Representante de Sorocaba nas Olimpíadas e que já mostrou a nossa reportagem quando acompanhamos o treino da atleta, que a intenção é voar alto no primeiro lugar do pódio. É uma luta, assim, comigo mesmo, que é vencer a si mesmo todos os dias e vencer os adversários a cada batalha, a cada competição, a cada campeonato. Na prova, Priscila ficou na penúltima colocação com 37 segundos e meio. O Sérgio acredita na capacidade de superação da sobrinha. Já está de olho na próxima, não só nesta daqui, ela já está de olho na próxima. Uma menina muito esforçada, uma menina maravilhosa, merece aonde está. Show de bola, com certeza, boa sorte, Priscila. Vai dar tudo certo, tá bom? Olha, participe de nossos telejornais, acessando nossos canais de comunicação direto com você. Está em casa com toda a sua família? Entra em contato com a gente, mande a sua mensagem, anote aí o nosso WhatsApp, está aqui o nosso WhatsApp. 974013419DDL15 é o nosso canal direto com você. Envie o seu nome, bairro e cidade. Você pode comentar as reportagens de hoje, enviar para cá uma reclamação ou então apenas um alô. Alô, Barazal, tem muita gente que vê a gente aqui, tá bom? Ó, gente que vê a gente. Barazal, manda um oi para a Lisa de Salto. Alô, Lisa de Salto, um oi. Tem mais gente aqui, ó. Oi, boa tarde. Boa tarde, manda um abraço para os meus filhos Kemili, Kamili, Kaique e meu irmão Jefferson. Todos de Biuna. Alô, Ibiuna, um grande abraço. Bom dia, sempre assistindo vocês. Manda um abraço para a minha família Cândido. Sou de Itapeturinga. Meu nome é Grazi, Grazi Gama. Alô, Grazi, um grande abraço para vocês. Itapeturinga, um grande abraço também. Estou aqui assistindo, não perco um dia. Manda um abraço, por gentileza, para Nando Soares de Biuna. Outro telefone, outra mensagem de Biuna. Fico sempre em frente à telinha, aguardando todos vocês. Muito obrigado. Vocês podem, evidentemente, enviar para cá mensagens e também participações. É sempre muito bom receber a sua ligação. O Manchete de Noticidade é o único telejornal que coloca você todo dia no ar. Mas, como eu falei, você pode enviar um flagrante. Um telespectador de Sorocaba fez isso aí, ó. Dá só uma olhada à imagem que vamos mostrar. Ele foi tomar água no bebedouro da unidade pré-hospitalar da Zona Norte e se deparou com essa imagem. Uma das torneiras interditada com uma luva cirúrgica. É uma luva cirúrgica amarrada na torneira, que estava com problema. Uma cena inusitada. Talvez essa não seja a forma mais correta de interditar o equipamento, não é? A nossa equipe questionou a Prefeitura de Sorocaba sobre a manutenção do bebedouro, mas até o início do Manchete de Noticidade nós não tivemos nenhuma resposta, tá bom? Mas você pode continuar mandando imagens, mensagens para a gente aqui no nosso WhatsApp. Está chegando mais mensagem aqui. Antes de terminar, eu quero dar os parabéns e mandar um abraço para todos os estagiários. Hoje é o dia do estagiário. Um abraço para o Matheus, um abraço para a Júlia, não é? E um abraço para o Gabriel, os nossos estagiários que fazem com toda a nossa equipe o Manchete de Noticidade, tá bom? A seguir, uma simples ação de gentileza pode gerar vários fatos positivos. A gente mostra para vocês já já. Estamos de volta com o Manchete de Noticidade. Hoje é véspera de sexta-feira. Claro que é quinta, véspera de sexta. Daqui a pouco tem o final de semana aí, puxa vida, não é? Hora então de falar do movimento nas rodovias. Na região de Jundiaí o tráfego é normal, nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Na região de Sorocaba o mesmo acontece na Raposo Tavares. Já na Castelo Branco os motoristas enfrentam aquela tradicional lentidão na chegada à capital paulista. Vai pegar a estrada? Boa viagem, tá bom? E esta quinta-feira é de muitas nuvens pela manhã e à tarde podem até ocorrer pancadas de chuva. Veja como é que está o céu agora no alto da Boa Vista em Sorocaba. Um pouquinho de sol, não é? Mas está meio cinzento, não está todo azul, não. Olha o sol bonito lá. De qualquer forma, a mínima prevista para Sorocaba é de 14 e a máxima não passa dos 21 graus. Veja então como ficou o tempo em outras cidades da região. Itu registra a mínima de 14 e máxima de 24 graus. Itapetininga também tem mínima de 14 e a máxima não passa dos 23. Jundiaí tem temperaturas mais altas, entre 17 e 29 graus. Piedade registra a mínima de 12 e máxima de 22. Uma simplização em Sorocaba resultou em muito mais do que uma amizade. Essa história você vai conhecer agora na reportagem de Basílio Magno. Quase sempre a Carol encontrava dificuldades na hora de parar o carro em frente à agência onde trabalha no bairro Santa Rosália. Os motoristas não estacionavam corretamente e ocupavam o espaço de outros carros. Cansada da situação, a moça resolveu agir. A ideia foi colocar um cartãozinho no vidro dos carros, justamente porque é uma vaga que cabem três carros e só estavam parando dois carros ultimamente devido à distância entre um carro e outro. Aí no cartãozinho tinha uma sugestão, né? Que tal se você colocar o carro um pouquinho mais pra frente? O que a Carol não imaginava é que a dona do veículo estacionado de maneira errada trabalhava nesta escola do outro lado da rua. Eu fiquei constrangida, fiquei até envergonhada por não ter percebido o espaço social, o espaço público. E aí a única forma de resolver essa situação era me desculpar. E um bilhetinho provocou, porque o bilhetinho no meu carro, ele era extremamente educado. Foi aí que a outra Carol, filha da Cristina, resolveu entrar em ação. Ela decidiu, em nome da mãe, pedir desculpas à vizinha, de um jeito bem especial. A gente aproveitou o nosso cultivo de hortaliças, fizemos uma cestinha e como somos vizinhos, levamos ao autor do nosso bilhete um pedido de desculpas, que é uma cestinha cheia de hortaliças e ervas. A autora do bilhete decidiu usar a internet para contar a história aos amigos. Em pouquíssimos minutos, um monte de gente começou a curtir e comentar. As pessoas reconhecem quando o bem acontece. Ela, por um lado, que entendeu que ela fez errado, veio pedir desculpas e veio com um pedido de desculpas muito fofo. E eu, por outro lado, por mais feliz ainda dela ter entendido isso. Qual o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso, é isso, obrigada. Desculpe, Carol. Tocado pelo bilhetinho da Carol, eu acabei virando também fiscal de trânsito voluntário. Eu percebo que tem algo errado aqui, viu? Esse carro poderia chegar mais para cá, para dar mais espaço para outros veículos. E agora, quem poderá nos defender? Claro, ela, Carol. E aí, Carol, o que você vai fazer? Acho que cabe mais um bilhetinho, né? E para ninguém ter desculpa de que não viu o bilhete, a Carol tem uma estratégia. A parte escrita para dentro, para a pessoa poder enxergar quando ela chegar dentro do carro, né? Imagem bonita, um bilhetinho educado, um belo exemplo. É muito simples fazer, basta querer. A gente fica por aqui, assista agora o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Outras notícias da região, às 7h20, no Noticidade, com o Fernando Matos. Matheus Merígio, por gentileza, coloca o link no ar. Vamos embora agora com imagens ao vivo do Alto da Boa Vista, em Sorocaba, Avenida 3 de Março. A tarde desta quinta-feira está aí. Aproveite, fique em paz, seja feliz. Aproveite, fique em paz, seja feliz.